Fala, guerreiros e guerreiras! Sejam muito bem-vindos! Eu estava conversando com um dos nossos alunos, que está lá na SPSEX, agora na adaptação, e muito engraçado que ele falou assim para mim, que agora ele respeita muito mais uma pessoa que se formou na AMAN, porque ele está lá há alguns dias e ele já está tendo um gostinho do que vai ser, do que serão os próximos cinco anos, porque é realmente uma batida muito diferente, uma batida, uma rotina muito pesada para o jovem que não está acostumado. E esse garoto me perguntou o seguinte, uma pergunta que me fez pensar um pouco, ele me perguntou qual que eu acho que foi a minha maior conquista na minha formação na SPSEX na AMAN. Aí eu, na conversa com ele, talvez você saiba, eu tive boas oportunidades durante a minha formação, e eu também me destaquei em algumas coisas, então eu sempre fui um cara mais voltado para a parte de atividades físicas, de atividades militares, então por várias vezes, vários anos eu fui destaque da minha companhia, fui destaque em instituições militares, fui saci de Siesp, fui destaque na prova esperante mega, fiz o curso básico paraquedista, mas eu acho que nenhuma dessas coisas se compara à maior conquista que eu tive na minha formação, dos meus cinco anos, e esse jovem que está lá na adaptação agora, talvez ele entenda muito mais do que eu vou falar agora, e talvez você não entenda ainda, mas se Deus quiser, quando você estiver lá na sua formação, você vai entender, porque eu acho que a minha maior conquista durante os meus cinco anos foi me formar na mão, porque cara, não existe um curso no Exército Brasileiro, e isso eu já ouvi vários oficiais falarem, a gente ouvia falar muito isso, mas não entendia, porém quando você está lá você entende, não existe nenhum curso mais difícil que o curso de formação de oficiais combatentes de carreira do Exército, cara, são cinco anos de formação em regime de internato, são cinco anos em regime de internato, então, porra, eu tenho muitos amigos aqui, por exemplo, se formaram na Polícia Militar, e eu acho que o curso deles são alguns meses em regime de internato, e conversando com a galera e tal, porra, imagina o que são cinco anos de formação em regime de internato, você realmente é colocado em um universo paralelo, você vive em uma bolha, como a gente costuma falar, você tem uma rotina extremamente desgastante durante os seus cinco anos, fisicamente sim, muito desgastante, mas principalmente, cara, psicologicamente, principalmente você se desgasta muito, você envelhece, eu acho que 50 anos em cinco, durante a sua formação na mãe, então, eu acho que a minha principal conquista, eu não respondi isso para o garoto, para o candidato, para o futuro aluno que eu estava conversando na hora, porque não me veio na mente, na hora, essa resposta, mas pensando melhor, eu acho que a minha maior conquista não foi ser destaque de Ciesp, não foi ter representado o Exército Brasileiro em uma competição no exterior, não foi ter feito o curso básico para aquedismo, ter esse destaque na prova esperante mega, cara, não foi nada disso, eu acho que a minha maior conquista foi me formar na mãe, afinal de contas, foram milhares de horas esperando, aguardando pacientemente para que aquele momento chegasse, para que eu pudesse receber a minha espada de oficial das mãos das minhas mães, minha mãe e minha avó, que talvez você saiba, talvez não saiba, ela faleceu no ano passado, vítima de Covid, então, cara, foi para mim a minha maior conquista, e não tem como explicar, não tem como te falar qual é a sensação de se formar na mãe, não tem, você tem que passar por aquilo, você tem que viver aquele processo, é um dia, eu acho que a alegria que eu senti na minha formação na mãe, ela só foi comparável, vamos dizer assim, ao dia em que meu filho nasceu, porque o dia em que meu filho nasceu, cara, quando eu olhei, quando eu escutei o choro dele, eu chorei que nem criança, e eu acho que é bem parecida, a sensação de se formar na mãe, porque, cara, envolve muito sofrimento, envolve muito sacrifício, envolve muita coisa, não só pessoal, mas com relação a sua família também, tá bom? Então, fica aí a... Eu compartilho com vocês essa passagem, essa história, porque eu acho que, cara, quando você tiver essa oportunidade de estar lá na formação, e principalmente quando você se formar, na MAM, na ESA, na EAA, enfim, quando você se formar, você vai entender melhor isso aqui que eu estou querendo te dizer, se formar e olhar para trás e falar, caraca, eu venci tudo isso, cara, aquele momento lá que eu estava na merda, aquele momento que eu achava que eu não ia conseguir mais, eu venci tudo isso, quando você olha para trás e você fala que, cara, eu venci tudo isso, não tem sensação melhor, beleza? Então, minha maior conquista durante os meus 5 anos na formação foi me formar na MAM, e nada foi superior a isso aí, beleza, pessoal? Então, um forte abraço, fiquem com Deus, muito obrigado para você que está sempre acompanhando aqui o canal, está sempre fazendo a gente crescer aqui, compartilhando os conteúdos, curtindo os vídeos, tá bom? Fico feliz demais aí e ver o feedback de vocês. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau.